Hoje a gente tá filmando ele aí, como é que... Não, 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 a gente tá filmando... Não, não, a gente tá filmando pra galera, tá? Não vai falar do cara da parte deles, né? Não, eu não posso falar, velho. Só que... Peraí! Nossa, cara! Ó Guilherme! Ó Guilherme! Ó Guilherme! Ó Guilherme!